É hora da retrospectiva 2022 e vamos começar pela saúde, que é prioridade em São João Evangelista. Muitas ações foram feitas para melhorar os serviços prestados à população e para valorizar os profissionais da área. São João inaugurou o Centro de Especialidades Médicas, com especialistas em mais de 10 áreas. O Hospital Municipal se tornou referência da microrregião de saúde para a realização de cirurgias ortopédicas e, em breve, vai receber equipamentos novos. São um tomógrafo, um mamógrafo e um aparelho de ultrassom. Esse ano, a Clínica de Fisioterapia realizou oficina itinerante para órteses e próteses e disponibilizou cadeiras de rodas para a população. E para que todos tenham acesso à saúde, agora a cidade tem um PSF Corujão. O posto funciona à noite e, assim, quem trabalha ou está ocupado no horário comercial consegue cuidar da saúde. Além do Corujão, todos os postos de saúde da família funcionam no horário noturno, uma vez por mês. E nas áreas rurais, o atendimento médico passou a acontecer a cada 15 dias. E para atender a população com mais agilidade, todos os PSFs foram informatizados e os agentes de saúde receberam tablets para garantir mais precisão aos dados coletados durante as visitas domiciliares. E por falar nos agentes comunitários de saúde, por aqui, eles e os agentes de endemias passaram a receber o piso salarial da categoria. E tem mais avanços na saúde. A Secretaria de Saúde implantou o serviço residencial terapêutico, o leito de saúde mental no hospital municipal, os grupos de combate ao tabagismo e também aderiu ao programa de medicamentos especializados da assistência farmacêutica. Além de contratar equipe médica para atuar no presídio de São João. A atenção à saúde integral aconteceu durante todo o ano com a realização de campanhas preventivas contra o suicídio, contra acidentes de trânsito, contra o câncer de mama e de próstata, além das campanhas de vacinação. Também teve mutirão para a realização de mamografias e de cirurgias de catarata. Os serviços de saúde estão cada vez mais organizados, com a regularização do recebimento de recursos para a atenção primária e para a academia da saúde, e com ajuste das equipes, com contratação de profissionais que garantem atendimento semanal durante oito horas por dia. Na área estrutural, foram feitas diversas reformas, pinturas e reparos em postos de saúde dos bairros e dos distritos de São Geraldo do Baguari, Comercinho e Nelson de Sena. A Secretaria de Saúde, o CAPS, a Clínica Municipal de Fisioterapia, o Farmácia de Minas e a Fundação de Saúde também receberam reparos. A frota de veículos da saúde também foi renovada com a aquisição de carros, vans e duas ambulâncias. Além de todas essas ações em São João, os pacientes que fazem tratamento em Governador Valadares e Belo Horizonte, têm casas de apoio à disposição para eles e seus acompanhantes nas duas cidades. E para encerrar a retrospectiva de 2022, vale lembrar que a Secretaria de Saúde realizou a campanha anti-rábica animal, aderiu ao programa de microchipagem de animais em situação de rua, fez uma feira de adoção de cães e gatos e realizou a reforma do canil municipal. Que venha 2023 com muito mais saúde para o povo evangelistano!